A Barata A Barata A Barata A Barata É uma saia de cetim É mentira. A Barata Ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A Barata A Barata Ela tem é de capim É mentira da barata, ela tem o pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não, nem dinheiro pra sabão